Violão Vadio Mercê da solidão Vadiando em vão Por aí Nós vamos seguir Outra rua, outro bar Outro amigo, outra mão Qualquer companheiro Qualquer direção Até chegar em qualquer lugar Qualquer que seja a morte A esperar jamais Meu violão Me abandonará Se eu sofri Foi inútil viver Nada agora Nada agora me resta saber Quero ouvir meu violão Cheguei Até me serenizar Se eu sofri Foi inútil viver Nada agora Novamente Novamente Juntos Eu E o violão E o violão Vai V-V-1 V-1 V-J1 To-V-1 V-V-8 V-V-V-2 V-V-2 V-V-V-2 Amém.